Ainda sou o mesmo que era. Aquilo que eu era é que já não sou. Porque os anos foram se passando e a velhice assim chegou. Já nada me mete alegria. Tudo me faz adorrecer. Porque já não posso fazer certas coisas que eu fazia. Eu penso de noite e de dia, no tempo da primavera. O tempo vai e não espera. Toda a vida assim tem sido. Mas no pensar e no sentido ainda sou o mesmo que era. Não posso já é surgir. Tenho que ir devagarinho. Mas com o tempo e jeitinho ainda vou onde queria ir. E já de nada me deixo cair. Qualquer pendão do. Para onde pente lá vou. Com as mãos direto ao chão. Mas para acefar e atar o pão. Aquilo que eu era e já não sou. Já vejo pouca xinho. E não ouço a quase nada. E tenho a cara embrujgada. E o cabelo já branquinho. Agora é que eu vi o caminho. E por ele vou andando. Eu nunca estava julgando. Chegaram o que eu cheguei. Mas tantas voltas que dei. E os anos foram-se passando. Sinto o corpo descaírem. E a força enfraquecerem. E tenho deficiência no ver e dificuldades no ouvirem. Ele levava o caso a rire. Quando dizia o meu avô. Desde que a roda desandou. A partir daquela hora. A ansiedade foi-se embora. E a velhice assim chegou. E a velhice assim chegou.